E foi confirmada esta manhã mais uma morte por gripe A no estado. Em todo o país já foram registrados 102 óbitos causados pela doença. Na capital, uma audiência discutiu as políticas públicas para enfrentar o aumento dos casos de H1N1. Autoridades ligadas à área da saúde disseram esperar aumento no número de atendimentos em função da gripe A. Mas ao contrário do surto de 2009, este ano há mais informações sobre a doença. Até agora foram notificados 273 casos. Eu acho que nós estamos preparados. O que nós precisamos é buscar a conscientização das pessoas que precisam entender e perceber, principalmente aquelas pessoas da área de risco, de que elas precisam se vacinar, que elas precisam cuidar muito, que elas precisam ter a prevenção. E todos nós. E hoje foi confirmada a quinta morte por gripe A no Rio Grande do Sul, um paciente de Erechim. Mesmo assim, o Centro de Vigilância em Saúde do estado descarta a hipótese de epidemia. Todos os pacientes que morreram tinham outras doenças relacionadas e não haviam recebido a vacina. Segundo a Vigilância em Saúde, estaria acontecendo apenas a antecipação da circulação do vírus no Rio Grande do Sul. Normalmente é em maio, junho, pico em julho e nós já estamos tendo casos em abril. Mas a gente está considerando que está sob controle, com todas as medidas tomadas e esperamos que fique em um patamar de controle. A vacinação foi antecipada para 25 de abril. Devem ser aplicadas 3 milhões e 600 mil doses nos grupos de risco. Um projeto que tramita na Assembleia quer ampliar a vacinação para todos os prédios públicos, onde circulem mais de 50 pessoas, o que incluiria as escolas estaduais. Também antecipa a data da vacina. Saúde, segurança e educação tem que ser prioridade para qualquer governo que se prese. Isso a nível de município, Estado e União. Então desculpa de dinheiro não é desculpa. Se não tem, vamos apertar, vamos tirar um pouco de outro setor que não necessite, porque saúde é vital. Mas o projeto não deve ser aprovado. Além do Estado não poder interferir numa política nacional, não há tempo hábil nem vacinas suficientes para ampliar a demanda. Por isso, cabe à população fazer a sua parte. Já existe até a chamada etiqueta da tosse. Usar lenço descartável ao tossir. Se não for possível, tapar a boca com o antebraço e nunca tossir nas mãos. Aliás, lavar as mãos nunca é demais. É importante esfregar bem as unhas, entre os dedos e os pulsos. As mãos devem ser higienizadas sempre que se tocar em uma superfície que pode estar contaminada, como maçanetas. Até a próxima. Obrigado.